Olá pessoal, Fabrício Marcicando falando aqui pra vocês, ó, diretamente aqui da Praia de Tambaú, e hoje eu vou mostrar pra vocês uma das belezas naturais da nossa linda João Pessoa. É um passeio de barco, que fica em frente aqui, tem a piscina dos Seixas, tem pica ozio também. E ó, quando você vier a João Pessoa, você vai procurar esse profissional aqui, ó, o Extremo Oriente, é o nosso Capitão Braulio, você vai procurar por ele. O ponto de referência aqui, ó, em frente é o Pobbs, na Praia de Tambaú, beleza? Beira-mar, o barco é aquele ali, e aqui a gente já posiciona, já vai subir, pra ter o acesso aí, e vamos agora subir no barco, e do barco nós seguimos para as piscinas dos Seixas. Então, pessoal, já estamos aqui em cima da embarcação, e já, já, ó, vamos seguir pra ali. Pra ponta dos Seixas, nós vamos chegar naquela, aquela região ali, ó, naquela ponta ali, cerca de 10 a 15 minutos de embarco até lá. Tá bom, tá bom. E aí 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 Lindo local pra você Estamos chegando aqui Já na ponta do Seixas Nessa maravilha Aqui em João Pessoa Pessoal, senta por favor Eu preciso mandar uma manobra ali na frente com os marinheiros Por favor, coral do lado Pera do outro, por favor Gabriel, lembra que tem que segurar a polpa aqui depois, tá? Tem que segurar a polpa pra não encostar no barco lá Segurar a polpa Se você quer conhecer melhor Essa linda maravilha aqui Em João Pessoa Eu convido pra você clicar nesse link Se cadastrar E conferir excelentes opções Flex aqui na nossa capital Pessoal, então Chegou a hora de partir Encerrar o passeio Passeio excelente Nós paramos aqui pra um Fogo na água E vamos deixando as piscinas do Seixas A maré já tá enchendo E finalizando aqui Com a linda imagem Da cidade de João Pessoa Espero que tenham gostado do passeio Eu tô aqui em João Pessoa Você que quer conhecer Essas praias maravilhosas Essa água quente Entre em contato com a gente Aqui da Alphimóvel Um forte abraço E até a próxima E aí